Obrigado, Valentina. 10h43. Está ao vivo conosco o presidente do Movimento Avança Campinas, Luiz Picolotto Neto. Muito bom dia, Luiz. Muito bom dia. Muito prazer estar participando aí com vocês. Está fazendo notícia boa, né? Isso, isso. Você esteve em São Paulo com o prefeito Dário Saad, onde apresentou aí o projeto de novas leis de incentivos fiscais e de IPTU de galpões. Peço para que você fale sobre esse projeto. Ontem foi um grande dia para a nossa cidade de Campinas. Esse grande evento que foi feito pela prefeitura, em parceria com o Grupo Avança Campinas, com grande sucesso, foi no Hotel Grand Hyatt, ali no centro dos negócios da capital, com uma presença de 130 grandes empresários, podendo conhecer essa nova visão da nossa cidade. Uma cidade que tem, como nós sabemos, tudo a nosso favor, mas que estava muito fora dessa agenda de atração de empresas. Nós perdemos diversas empresas importantes por nunca dar a devida importância para esse assunto. E esse governo tem se demonstrado extremamente atento e priorizando, porque é a única forma de você gerar mais receita para a cidade e, consequentemente, melhorar a vida das pessoas e diminuir os impostos, sobretudo o IPTU, que foi realmente a grande bandeira do Avança no começo. Então, a gente tem que construir esse bom ambiente econômico. E eu acho que esse evento é extraordinário, porque, de fato, a prefeitura fez um plano de incentivos fiscais muito bem elaborada. Então, acho que Campinas está com tudo na mão para ter um grande impulso a partir de agora. Luiz, bom dia. André Berenguel aqui. Obrigado em atender a CBN Campinas. Foram aí mais de 120 investidores e empresários. Foram áreas específicas que foram convidadas ou todo o setor empresarial e também de investidores da capital e até a grande São Paulo? Como que foi? Nós resolvemos convidar todos, com uma ampla gama de empreendedores, investidores, grandes escritórios de advocacia, empresas da área imobiliária internacionais, essas empresas que têm uma influência muito grande na hora da decisão desses grandes investimentos. Então, procuramos convidar realmente os formadores de opinião e os formadores de decisão mesmo. Foi um evento para mostrar que Campinas quer voltar forte para esse jogo de trazer empresas para a cidade. Isso é uma agenda fundamental e que precisávamos apresentar isso e divulgar, porque muitas vezes o pessoal não está sabendo. Então, acho que o evento teve muito esse intuito de colocar Campinas no centro de uma discussão importante, que é o desenvolvimento econômico e a atração de negócios. Outra pergunta que eu faço para o senhor é qual é a situação atual da cidade de Campinas em relação à estrutura dessas indústrias? Existem muitas áreas disponíveis. Qual é a visão de vocês para 2022? Esse foi um ponto importante. A gente foi entendendo que Campinas tem muita área para se desenvolver e precisa se desenvolver. Se ela não se desenvolver, o que vai acontecer? Outras cidades, e já aconteceu isso, ou as outras cidades vão tirando proveito da pujança e da infraestrutura de Campinas. Então, você hoje... Quando a gente fala em indústria, a indústria hoje mudou muito. Essas grandes empresas têm uma preocupação ecológica, uma preocupação social, uma preocupação de sustentabilidade. Então, nós não estamos falando de coisas que vão trazer poluição, que vão trazer barulho, que vão trazer uma série de coisas. Nós estamos falando de um mundo moderno, de uma nova realidade de produção. Então, quando a gente quer desenvolver isso, e mesmo a parte logística que Campinas estava perdendo por conta do IPTU alto, porque aí a questão logística são grandes galpões e precisa ter um custo atrativo. Então, quando a gente fala tudo isso e a gente vê que Campinas tem muita área disponível e que, na medida em que essas empresas estão em Campinas, elas estão arrecadando impostos aqui, elas estão movimentando o comércio, elas estão movimentando a prestação de serviço na nossa cidade, a gente entende que isso é fundamental, fundamental numa cidade que esqueceu essa agenda lá atrás. E aí o que acontece? Uma prefeitura que gasta e manda a conta para o contribuinte, é óbvio que vai chegar uma hora que isso não vai fechar. Então, acho que a gente entender que precisamos trazer mais dinheiro para Campinas é muito bacana. E aí eu acho que a gente que é campineiro, que ama a cidade, que sabe que Campinas tem a oferecer, isso é extraordinário. Então, acho que Campinas, sim, tem muito espaço para instalar isso. Em todo lado que você olha. É claro que você tem um setor da cidade que é mais vocacionado para essa atividade e o que é perfeito. Cada um vai... Assim, a cidade vai se construindo urbanisticamente com muita harmonia e com muito planejamento. Agora, Luiz, o movimento Avança Campinas, ele acompanha toda essa questão de atração de novos investidores, empresas, principalmente relacionada a essa questão industrial, que é de grande importância para o município e que gera emprego, como o senhor falou, e abastece comércios da própria cidade e também da região. Só que, por outro lado, a gente tem os pequenos lojistas e comerciantes que têm sido bastante afetados com a pandemia e outras questões estruturais do município e que têm fechado as portas. Se um investidor descer a Barão de Agu... A General Osório, por exemplo, para chegar à prefeitura, vai ver um quarteirão quase inteiro de lojas fechadas. O movimento Avança Campinas, ele também busca trabalhar com o grande empresariado investidor, mas, por outro lado, chegar junto à prefeitura, para também colaborar com esse pequeno lojista, porque não tem como o cara produzir lá se o lojista está fechado. Olha, a gente começou... São várias frentes. Como o prefeito bem falou ontem, isso significa uma parte de um trabalho de desenvolvimento da cidade. Por outro lado, a questão do centro é fundamental. Venho de uma família de comerciantes do centro, sou um apaixonado pelo centro. Comecei minha vida trabalhando no centro da cidade, volta e meia vou passear lá. E é uma prioridade, acho que, de qualquer campineiro, a gente revitalizar o centro da cidade. Eu, particularmente, não acho que é fácil, mas acho que não é difícil e as coisas estão andando. Precisa colocar gente morando. O centro, para funcionar, para valer, você precisa ter vida. Isso vai movimentar o comércio, isso vai movimentar de uma maneira geral as coisas. e dar incentivos fiscais para o centro. Então, acho que é um conjunto de coisas. A prefeitura está trabalhando nisso. O Avança tem todo o interesse de colaborar nesse assunto. A gente já deu algumas ideias no passado e quer continuar contribuindo, porque esse assunto, acho que hoje, é como você falou, é uma prioridade. A gente resgatar o comércio do centro, a vida do centro, a beleza do centro da cidade, eu acho que é um item que tem que estar na prioridade também dessa agenda. Só mais uma pergunta, Luiz Piccoloto Neto. Ontem, vocês estiveram na capital paulista, mas, a partir de hoje, como é que vocês vão levar esse projeto para empresas que não se localizam no estado de São Paulo, mas que podem ter interesse de investir aqui na cidade de Campinas? Esse é um trabalho do dia a dia. Eu, por exemplo, atuo na área imobiliária e estou toda hora conversando com as empresas, atendendo as empresas. Muitas empresas importantes que estão na região, os executivos moram em Campinas e a gente tem uma convivência, conversa muito. Essas coisas foram sendo construídas do lado do Avança, não só eu, mas todos os associados são empresários e têm essa convivência. Todo mundo vai contribuindo muito nesse sentido, de vender a cidade. A Camila, que é a nossa vice-presidente, que é do Grupo Royal, também tem um papel muito importante de divulgação. O Royal Palm Plaza é um hotel que recebe muitos eventos, muitas empresas, e tanto ela quanto o Antônio Dias têm sido também fundamentais nesse processo de divulgação da cidade. é muito bacana. Isso é um trabalho dos campineiros, dos empreendedores campineiros. Se nós, que amamos a cidade, não formos capazes de vender a cidade, quem vai ser? E eu acho que essa responsabilidade a gente assumiu com o prefeito, a gente assumiu com o secretário de Finanças, da gente realmente continuar isso, porque trazer uma empresa não é fácil. A gente sabe a quantidade de concorrência, todo mundo quer investimento, investimento de qualidade, todo mundo está precisando gerar riqueza nas suas cidades. Então, acho que essa é uma tarefa nossa, de todos nós, de toda a sociedade, de todos os empreendedores, no sentido de sermos uma cidade acolhedora, uma cidade que fala bem da cidade. Eu acho que isso é uma coisa bacana. O prefeito Dário, eu acho que nos inspira bastante, ele é uma pessoa que gosta de gente, passou muito isso. O Avança começou brigando só com a questão do IPTU e a gente foi entendendo que a questão não era simples. Para a gente poder abaixar as coisas, primeiro nós precisamos gerar mais riqueza. Então, acho que essa é uma frente de trabalho importante e toda a sociedade, principalmente o Avança, vai se empenhar muito e vai batalhar muito para a gente trazer bons investimentos e fazer a cidade crescer bastante. E aí, consequentemente, todo mundo sai ganhando. E a agenda está andando rápido, eu vejo. E a questão agora da pós-pandemia, nós temos que acelerar. Esse evento, acho que ele veio na hora certa. Marcou, a gente estava até preocupado um pouco como seria. Foi um grande sucesso. E as pessoas ficaram felizes de se reencontrarem. Você vê um próprio hotel como um grande raio. Estava ali relativamente tranquilo na parte de evento. Então, assim, é alegria. Ver as pessoas de volta querendo fazer negócio é maravilhoso. Eu acho que Campinas saiu na frente. Parabéns, Campinas. Eu acho que nós começamos o ano com muito otimismo e que o setor empresarial, o setor produtivo, os pequenos empresários acreditem na cidade e batalhem para a gente resolver as coisas, resolver os problemas. Eu acho que a gente está sentindo que existe um governo que quer fazer as coisas acontecerem. politicamente, isso é muito importante, porque o nosso papel como cidadão é continuar trabalhando. É um momento muito difícil para nós. Se a gente não puder sonhar junto e resolver os problemas de verdade, fica difícil no dia seguinte. E eu vejo que essa agenda realmente está acontecendo e não podemos deixá-la passar. Vamos trazer empresa, vamos revitalizar nosso centro da cidade, vamos botar isso como uma prioridade, vamos diminuir esse IPTU, vamos continuar essa discussão, vamos desonerar a cidade de Campinas. Esse eu acho que é um convite, não do Avança, é um convite para toda uma cidade, para todas as entidades, para a gente conseguir crescer junto. Conversamos com o presidente do Movimento Avança Campinas, Luiz Piccoloto Neto. Obrigado, Luiz, pela entrevista. Muito obrigado pela oportunidade e vamos procurar, na medida do possível, só dar boas notícias. Eu acho que todos nós estamos precisando muito disso. Muito obrigado. Nós que agradecemos, 10h56.